Atenção galera, atenção galera. O Festival Internacional de Pesca este ano ganha um presente do DJ Gilberto. Quando ela me vê, ela mexe. DJ Gilberto. Senhor está mandando. Gatinha derrequebrando. DJ Gilberto. Especial Festival Internacional de Pesca. Jáceres, Mato Grosso. Uma seleção com as que bombam mais. Bombam mais. Elef, elef, elef. Dance. Pancadão. Mas não precisa embaçar. E funk. Escorregou, abaixo e pega. Escorregou, abaixo e pega. Tudo junto em um único CD. A mixagem é nossa. Nossa, nossa. DJ Gilberto é o bicho. A animação é sua. DJ Gilberto. Especial Festival Internacional de Pesca. J.R. Sean Kingston. You're way too beautiful girl. That's why it'll never work. You have me suicidal, suicidal. You know what you say. Uma nova produção começando. Festival Internacional de Pesca. Cáceres, Mato Grosso. Muito prazer, galera. DJ Gilberto com você. A festa começa agora. Abraços pra terra mãe do DJ. DJ Gilberto é o bicho. Especial Festival Internacional de Pesca. A mixagem é nossa. Nossa, nossa, nossa. DJ Gilberto é o bicho. A animação é sua. A animação é sua. E a animação é sua. A CIDADE NO BRASIL 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 DJ Gilberto O DJ que é o bicho A CIDADE NO BRASIL 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 O Festival Internacional de Pesca este ano ganha um presente do DJ Gilberto. Especial Festival Internacional de Pesca o ritmo quente. Abraços aí, Fabiano! Grande Fabiano, grande parceiro do DJ! Muito obrigado pela força, irmão! Sem comentários, sem palavras aí, valeu! A festa não para, não! A festa não para, não! DJ Gilberto, DJ Gilberto, Especial Festival Internacional de Pesca Especial Festival Internacional de Pesca Você online www.djjilberto.com.br O site que é o bicho DJ Gilberto é o bicho Especial Festival Internacional de Pesca Solta o Vaticano Bate na palma da mão Vem cantando esse rancão A galera sai do chão Eu quero muito mais Uma noite só é pouco A galera pede mais Esse som é muito louco Solta o Vaticano Bate na palma da mão Vem cantando esse rancão A galera sai do chão Eu quero muito mais Uma noite só é pouco A galera pede mais Esse som é muito louco Solta o Vaticano Boa! Sim, meu irmão! Turta o Vaticano Boa! O всю normal! Boa! Boa! Get Boa! Por Boa! 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 A festa começou, não tem hora pra acabar A galera já chegou, todo mundo quer dançar Se liga aí, dica aí, coloca mais um pouco A galera pede mais, esse som é muito louco A festa começou, não tem hora pra acabar A galera já chegou, todo mundo quer dançar Se liga aí, dica aí, coloca mais um pouco A galera pede mais, esse som é muito louco O que o bote bem, bate na palma da mão Enquanto esse recém, a galera sai do chão Eu quero muito mais, uma noite só é pouco A galera pede mais, esse som é muito louco DJ, Gilberto é o bicho A galera pede mais, esse som é muito louco DJ, Gilberto Especial Festival Internacional de Pesca A galera pede mais, esse som é tão louco Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Saudades de Cáceres, galera Pra quem não sabe aí, Terra Natal do DJ Gilberto Tempos bons, hein? A festa não para não! Uma seleção com as que bombam mais Legenda Adriana Zanotto 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 Uma seleção com as que bombam mais Legenda Adriana Zanotto Uma seleção com as que bombam mais Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto